Música Boa parte das causas que fazem uma pessoa nascer com uma deficiência física são conhecidas. Complicações na hora do parto, doenças contagiosas durante a gravidez, problemas genéticos e remédios com fortes efeitos colaterais estão entre elas. Algumas causas podem ser evitadas, outras não. Bebês deficientes físicos devem iniciar o quanto antes um programa de exercícios que estimule o corpo de diversas maneiras. O tratamento ajuda a criança a trabalhar as limitações provocadas pela deficiência. Assim, a criança deficiente física vai conquistando autonomia e independência. Prepara-se para ingressar na pré-escola apta a assimilar conhecimentos e desfrutar, em condições mais favoráveis, as relações de amizade com os novos colegas. A descoberta do mundo. Nasci deficiente físico por causa da palidomida, um remédio que minha mãe tomou para enjôo. Esse medicamento foi muito utilizado por gestantes na época que a minha mãe ficou grávida de mim. Houve uma negligência das autoridades que desconheciam seus efeitos maléficos. Com isso, muitas crianças nasceram com diferentes níveis de comprometimento. Eu, por exemplo, nasci sem uma perna. É difícil que uma criança com algum comprometimento sério nas pernas ande na mesma época que as outras crianças. Mesmo tendo sido estimulada desde cedo, o processo é lento. São muitos obstáculos que ela tem que enfrentar até dar os seus primeiros passos. Quando tinha mais ou menos um ano, eu comecei a querer ficar de pé, numa perna só, me apoiando em sofá, me apoiando na parede. Mais ou menos, quando tinha uns dois anos e meio, três anos, meu pai me levou a uma ortopedia, era um italiano, fazia uma prótese bastante primitiva, mas é o que existia na época, de alumínio, dura, que não dobrava joelho, nada disso. E eu comecei, com a orientação dele, eu comecei a andar. E aquilo foi um fato muito importante na minha vida. O ideal é que a família se envolva intensamente no processo de estimulação da criança deficiente física. E tem que ser um apoio decisivo, mesmo que a criança frequente centros de reabilitação, que conte com recursos humanos capacitados e tecnologia de ponta. Tudo isso será pouco se os pais e os familiares se omitirem. Quando eu era pequeno e ia para a praia, eu ficava de calça na praia. E só quando as pessoas saíam, a praia estava mais vazia, é que eu tirava a perna, tirava a calça, ia de shorts até o mar. E eu percebia que as pessoas não tinham, como ainda não tem, um grande preparo para lidar com a questão do portador de deficiência. Eu percebia que as pessoas deixavam de perguntar coisas para mim, de abordar sobre essas questões comigo, por absoluta falta de preparo. O uso de aparelhos por crianças deficientes provoca uma reação de estranhamento nas pessoas que se aproximam delas. É delicado trabalhar esse estranhamento, porque a criança deficiente fica muito sensível às reações das pessoas. Você tem as suas dificuldades, então vamos lidar com ela. E não deixar que isso derrube ela. Ela percebendo e não negando a deficiência dela. Muitos pais negam que esta criança porte a deficiência e inconscientemente traduzem e fazem a vida dessa criança uma forma de fantasia. Porque o que nos afasta, muitas vezes, do portador de deficiência, além do medo, além da cultura, é o afeto, o amor. Parece que o nosso amor não se estende também, assim, tão próximo dessas pessoas que necessitam e também tem amor para trocar. Os aparelhos são necessários, pois ajudam muito a criança deficiente física. Eles podem ser sofisticados quando se dispõe de recursos para isso. Ou adaptados quando a falta de recursos é substituída pela criatividade e inventividade. O primeiro aparelho da Thais foi a goteira com oito meses, né? Foi muito importante para mim por causa do alongamento, que a gente faz o alongamento e metade da parte quem mantém é a goteira, né? Para não atrofiar o pezinho. Com esse aparelho, ela já ia da sala para a cozinha, para o quarto, ela brincava com as outras crianças. A Sting era um elástico, né? Que amarrava no pé e torcia para dar um movimento de abertura no pé. Ela usou durante um bom tempo, uns dois, três anos, ela usou aquilo. E a goteira também usou um bom período. Ajudou bastante. A única preocupação, realmente, que nós temos é em tentar dar condições para que ela consiga viver sozinha. Já nos primeiros anos da fase escolar, a criança precisa encontrar na escola o apoio necessário para que possa se incluir e se integrar. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece. É um círculo vicioso, difícil de ser quebrado. As professoras ficam inseguras, pois nunca trabalharam com uma criança com deficiência física na classe. E porque se recusa a conhecer, tudo fica como está. A vida do deficiente pode ser incrivelmente facilitada se a equipe de professores e funcionários estiver sensibilizada, atenta e disposta a ajudar a criança a se desenvolver de acordo com as suas possibilidades. Quando ela voltou às aulas, ela estava um pouco debilitada para andar. Ela precisava de uma pessoa que desse a mão para ela para andar. Acharam que não, que não tinha condições da Raquel continuar na escola. E depois de muito diálogo, eles aceitaram que a Raquel ficasse, mas só que em um período curto na escola. A Raquel começou a não aceitar isso, porque ela queria ficar na escola o tempo todo. Só que aí teve toda uma conversa lá entre eles, a psicóloga e a médica, e falaram que não, que ela tinha condições de frequentar a escola, que ela precisava desse apoio pedagógico. É assim, na hora do recreio, eu não posso ir para o pátio por causa da escada, e tem que ficar lá na mesa da inspetora. Eu falo, gente, eu não vou cair, eu não vou, e se eu cair, o problema não é eu me machucar, o problema é me levantar. O importante é que eu estou indo lá com vocês, estou querendo participar também, eu quero, sabe, participar. Felizmente, sempre existe alguém disposto a aceitar desafios. Nesse caso, o desafio é integrar na escola, em sala de aula, uma criança com limitações motoras. A integração, ela acontece de uma forma natural, ou seja, propondo atividades que essa criança possa participar junto aos outros. Se essa criança tem uma dificuldade visual, ela precisa sentar na frente. Se essa criança tem uma dificuldade autora, ela também precisa sentar na frente. E aí verifica se a necessidade dessa criança sentar próxima, pouco, próximo mesmo do professor, frente às necessidades que ela encontrará no percurso escolar dela. Se é uma criança que usa uma cadeira de rodas, no momento de jogos, como basquete, como vôlei, ela pode estar apitando. Nós temos crianças que apresentam uma certa autonomia e crianças que não apresentam autonomia. No caso de crianças que são muito dependentes, principalmente para ir ao banheiro, há necessidade da disponibilidade do pessoal que trabalha na própria escola. Agora, em crianças que apresentam uma certa autonomia, não há necessidade nenhuma. E acho que isso cabe muito uma ajuda do professor. Ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter uma tolerância maior e ajudar essa criança. Por exemplo, para a atividade não escorregar da mesa, que tem dificuldade de levantar, a gente gruda com durex na mesa. Quando vai fazer atividades de recorte, você procura estar dando ou com as mãos, ou uma atividade que você possa segurar na mão dele e auxiliar ele a recortar. Que a criança portadora de uma deficiência, ela porta a deficiência, mas ela não é a deficiência. E que isso não irá trazer prejuízo ou ruim às outras crianças que não portam a deficiência. Eu comecei a me envolver com as pessoas mais diferenciadas da escola. Então, aquela menina de cabelo sarará, aquele mais desajeitado, aquele mais gordinho, aquele que não é exatamente o padrão das outras crianças. Entre 4 e 6 anos, uma criança que não é deficiente, já tem coordenação de seus movimentos. Controla mais seu corpo e se torna cada vez mais independente nas atividades do dia a dia. Eu sempre me sentia bastante independente com relação a usar a prótese. Quando eu era pequeno eu chamava de terninho. O único problema que eu tinha era realmente quando a minha prótese quebrava. Isso era constante, o material era muito mais frágil, mais primitivo. Isso mexia muito com a minha autoestima. E foi quando a polícia acontecia, eu tinha que pedir que alguém me levasse para arrumar a prótese. E eu ficava muito triste com ele. A outra coisa era, a dificuldade em termos de precisar de alguém, era para pôr sapato. Porque essas próteses, os pés das próteses eram feitos conforme o tamanho do sapato. E às vezes eram muito justos e eu não tinha nem força para calçá-lo. Tinha muita vontade de conviver com as outras crianças da mesma maneira que elas, fazendo tudo o que elas faziam. E aí eu quebrava também muita prótese, porque eu tentava correr junto com elas. E às vezes elas, como crianças, às vezes tem essa maldade inocente, saiam correndo e me deixavam sem conseguir acompanhá-las. Há pessoas portadoras de deficiência cujo comprometimento do cérebro afeta também a linguagem. A criança portadora de uma deficiência física não necessariamente vai ter um comprometimento intelectual. Muitas vezes ela apresenta uma fala rudimentar baseada em gestos, gritos, choros, tentativa de agarrar, tocar o interlocutor, por uma impossibilidade motora de desenvolver a fala. Qualquer que seja o grau de comprometimento desta criança, é necessário convívio social, principalmente escolar, onde ela não vai ter mais a proteção familiar e ela tem que desenvolver sua comunicação por ela própria, tendo cada vez mais meios de estar expressando suas emoções, ideias e seus pensamentos. Porque nós não codificamos o que eles querem expressar. Muitas vezes eles querem dizer uma palavra e sai um som gutural. Só que nós não codificamos isto. Então nós passamos a não entender. Nós vamos querer que eles... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto